Sou o Negro, poema de Francisco Solano Trindade, a Johnny Silva. Sou o Negro, o meu da voz foram queimados pelo sol da África. A minha alma recebeu o batismo dos tambores. Nada mais, com medo e a dor. Contaram-lhe que meus avós vieram de Luanda, mercadoria de baixo preço. Plantaram canha pro senhor de Engenho Novo. E fundaram o primeiro Paracatu. Depois meu amor brigou, como um danado. Nas terras de zumbi, era valente como o quê? Na capoeira ou na vaca, escreveu não eu o papo meu. Foi o Pai João, o rio de manso, o ex-gobobó não foi. De brincadeira, na guerra dos malês, ela se destacou. Na guerra dos malês, ela se destacou. Na minha alma pegou o samba, o batismo e o bandoleiro. Na minha alma pegou o samba, o batismo e o bandoleiro. E o desejo... E o desejo... E o desejo de libertação... E o desejo de libertação... Oh, oh, oh